A população não tem que passar por isso, não é essa a proposta do secretário, muito menos do governo. A cidade não merece passar por isso frente a tudo que ela vem tentando oferecer. Então, é um processo que a gente adentra, teoricamente, as UPAs, passa a assumir o processo videncial e espera que seja. Para a população, tenho certeza que não vai haver uma percepção negativa. Quanto à negociação com a ESA, a gente vai negociar. Aliás, já vem negociando. O secretário de Saúde já teve inúmeras vezes com a ESA negociando, mas não chegou a um bom entendimento. Prefeito Alim? Além da área de saúde, vocês estão fazendo alguma mais enxugamento, remanejamento, portes? A gente estava falando hoje com o doutor Pedro, o pior dinheiro é aquele dinheiro que você emprega e não dá o resultado desejado. Então, a palavra de ordem, a gente chama-se eficiência, é o melhor custo com o melhor resultado. Então, a gente não está fazendo economia, a gente está sendo cada vez mais eficiente, sabendo que isso é fundamental para qualquer sobrevivência econômica, qualquer instituição hoje no país e no mundo. A gente não vai abrir mão da qualidade da assistência por conta de dinheiro, mas a gente vai ser eficiente cada vez mais. Então, a cada real aplicado, seja na saúde, seja na educação, a gente se pauta hoje pela eficiência. A gente está reduzindo o custo agora, mais uma vez, na folha de pagamento, a gente está reduzindo o custo na administração direta, a gente está reduzindo o custo nas locações, em todos os nossos... Aonde vai o governo, o governo vai na tentativa da eficiência. Aonde o governo coloca os olhos, eu coloco os olhos pautados pela eficiência. Então, essa medida não é medida de contenção de custo, mas de readaptar o cenário a uma qualidade assistencial muito melhor e mais eficiente.